Música Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste, seu camelo quer descansar Pode vir e pular no tapete voar, noite árabe vai chegar A noite dará, brilhar e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem Tem fé no ar e hoje é demais Quem se distrair pode até cair, ficar para trás Há quanto tempo, ano? E eu também estava morrendo de saudade de vocês todos Quer dizer que todos vocês estão convidados para a coroação de Cinderela? Todos vocês, é? Que legal! Então vamos animar essa festa? DJ, libera o som aí! E quero ouvir palmas! Vamos! Ali papai e os quarenta ladrões, muito dinheiro tinham pra contar Mas o meu amo é bem mais feliz e seus desejos vão realizar É um lutador que tem a força e muita munição pra gastar Tem soco forte, bimba! E nocaute é só pegar a lâmpada e esfregar O que deseja, pode pedir o senhor É só pedir pra mim Faça o seu pedido, eu anoto Nunca teve um amigo assim A vida é um restaurante, eu sou seu mestre Sim, vem cá, diga o que vai querer Nunca teve um amigo assim Aqui o serviço é completo É o patrão, o rei, o chá! Pode dizer o que vai querer Mais um pouco de baclava Toda comida aqui É sua, Aladim É só pedir, camuza aí Nunca teve um amigo assim Bum, 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 bum Isso é uma cabeça Ou será uma bola? Ou serei um coelho Da minha cató Da minha cató Posso ser um poof Hum, que beleza? E eu digo, abracadabra Que me esquecer E agora tudo vai sumir Então não fique foco e aberto Estou aqui só pra te atender Sou um grande gênio De tomar o que quiser é só você dizer Estou ansioso para usar o meu poder É só pra isso que eu aqui estou E dessa lista quilométrica Espregue a mão e libera quem sou eu Pode falar, senhor Seus desejos para mim Peça que eu faço Seu ricaço Você nunca teve amigo, nunca teve amigo Você nunca teve amigo, nunca teve amigo Você nunca Teve amigo assim Você nunca teve amigo assim